Beijo no porto e quero dizer que Portugal vai amassar o Brasil na final do Mundial. 5 mil de prematíbulo par. Eu que deu a bola pra Liminha, nice! E aí, é só o Fallen. Chegando mais um, Liminha, chegando mais um, caverna. Liminha, não é? Oh, stop playing my mind. Time F, outro, Liminha. Mira a caverna, fumaça. E aí, vamos! Cara, cara, cara. Te zoar e falar o que você é. Cala, cala, cala. Mas que bela bala voce.